Fala pupilo! Começando mais um Violando Teoria pra você que é novato aqui no canal, meu nome é Michael Williams, sejam muito bem-vindos! Na aula de hoje a gente vai aprender a tocar Dilúvio da cantora Dai, vamos usar apenas 4 acordes, fica comigo! Antes de mais nada, é claro, deixa o seu like, você que é novato se inscreva no canal, vai dar o sininho aí pra você estar recebendo as notificações quando a gente sobe vídeo novo aqui no canal. Nessa música a gente vai usar nada mais do que 4 acordes, vou deixar os aqui embaixo, começando pelo Fá sustenido menor na sétima, Ré maior, Lá maior, E esse acorde aí, que na minha opinião é o mais difícil nessa música, que é o E barra G sustenido, que seria Mi com Sol sustenido. A gente vai usar nada mais do que esses 4 acordes, usando o mesmo tempo cada acorde, trocando no mesmo momento, repetindo essa sequência igualzinho do início ao fim, por isso eu digo que é muito fácil tocar essa música. Vou mostrar pra vocês como a gente toca ela, e no final do vídeo vou estar explicando como fazer esses acordes. Então, pra estar fazendo aí o Mi com Sol sustenido, esse acorde na verdade não existe, eu estou ensinando exclusivo pra vocês aqui, um acorde como eu faria se eu estivesse começando a tocar o violão. Eu faria dessa forma um acorde. Existem várias, várias formas. Tem essa forma aqui, tem essa forma aqui, tem essa outra forma aqui. Mas na minha opinião, o jeito mais fácil que eu criei pra vocês estarem tocando, é apertar com o indicador aqui, na casa 2, na corda 4. 1, 2, 3, 4, aqui. E o dedo anelar aqui, o dedo da aliança, vai na casa 4, na corda 6, aqui em cima. Lembrando que a gente toca só as três últimas cordas aqui, corda 1, corda 6, corda 5, e corda 4. Esse conflito que tem que acontecer aí, na última nota. Mas de acordo com a melodia, vai dar certo. O próximo acorde aqui então, vai ser o indicador na corda 6, na casa 2. 1, 2. O dedo anelar aqui, vai também, vai também, esse acorde todos os dedos vão na casa 2. O anelar aqui então, vai apertar a corda 4, deixando a 5 vazia. Entre a corda 6 e a corda 4, a corda 5 vai ficar sem apertar. O dedo anelar aqui, vai na corda 3, e o minguinho vai na corda 2. Esse acorde, a gente não pode tocar a corda 5, a gente tem que abafar ela aqui, ou com o indicador, ou com o anelar, ou com o dedo do meio, vão abafar. E a primeira também, de preferência, a gente dá uma abafadinha com o minguinho aqui embaixo. Também a gente só tira o som das cordas que a gente está apertando. Então, para que você veja melhor, todos na casa 2. Então, esse é o segundo acorde. Terceiro acorde, muito fácil, lá maior, a gente só vai tirar o indicador aqui em cima, e vai tocar da quinta corda para baixo. Então, aqui agora, nós vamos fazer o acorde de ré, no braço do violão. O dedo 1 vai na casa 2, na corda 3. O dedo 2 vai na casa 2, na corda 1. E o dedo 3 vai na casa 3, na corda 2. E você tem o ré maior no braço do violão. É muito importante que você não toque a quinta e a sexta. Você toque da quarta para baixo. Tirando o som apenas da primeira, da segunda, da terceira e da quarta. Não soando as duas últimas cordas do violão. E você tem o ré maior. Eu sei que eu sou de ruo, de ruo, de ruo, de ruo, de ruo, de ruo, e eu já tô no precipício. Eu não queria dizer que não, ou não, eu sei que sim. Eu não quero mais ficar bem, eu sinto só do jeito de água. Minha garota dá um óbvio, e eu nem sei o que te falar. Minha garota dá um óbvio, e eu não sei o que te falar. Fala pra mim, sabe no fim, você não me vê as costas. Me engana, me abra pra todo mundo, e me diz que tal eu nem se amar. Você me deixa estranha, mas tô feliz de estar aqui no celular. Você me deixa estranha, mas tô feliz de estar aqui no celular. Não sei o que te falar, mas tô feliz de estar aqui no celular. Não sei o que te falar, mas tô feliz de estar aqui no celular. Não sei o que te falar, mas tô feliz de estar aqui no celular. Você me deixa estranha, mas tô feliz de estar aqui no celular. Você me deixa estranha, mas tô feliz de estar aqui no celular. Você me deixa estranha, mas tô feliz de estar aqui no celular. Você me deixa estranha, mas tô feliz de estar aqui no celular. Você me deixa estranha, mas tô feliz de estar aqui no celular. Você me deixa estranha, mas tô feliz de estar aqui no celular. Você me deixa estranha, mas tô feliz de estar aqui no celular. Você me deixa estranha, mas tô feliz de estar aqui no celular. E isso é tudo pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, deixe sua sugestão aí, que música você tá afim de tocar, que dificuldade você tá tendo, compartilhe com a gente suas dúvidas que a gente vai estar solucionando todas as suas dúvidas, eu vejo você no próximo vídeo, tchau! See you later, alligator! Bye bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri